Música Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba E nós estamos no tempo depois de Páscoa, mas no tempo de preparação para o Pentecostes E o Pentecostes é tão importante para nós, porque o Espírito Santo deve ser tão importante para nós Olha o próprio Jesus, por que ele esperou ter 30 anos para começar sua missão? É porque ele estava meio assim, imagine, ele seria o Messias E lendo a Bíblia ele descobriu que a ideia dele de Messias era totalmente diferente do que o povo de Israel estava esperando Então ele sabia que seria difícil Aí, será que estou certo? Será que eu li certo a Bíblia? Será que, né, essas dúvidas, essas perguntas Por isso ele procurou João Batista no Rio Jordão Foi batizado por João, recebeu o Espírito Santo naquele momento E foi no deserto para 40 dias para refletir sobre o que é que aconteceu com ele E depois disso tudo mudou Ele tinha convicção, ele tinha capacidade de saber É isso que eu preciso fazer E ele começou a sua missão Porque ele tinha a força do Espírito Santo com ele Agora nós recebemos o mesmo Espírito Santo E o nosso presente do Espírito Santo também nos ajuda a viver a nossa vida Nos ajuda, nos ajuda nas dúvidas O que é que é melhor fazer Para onde, em que direção que eu quero ir Nos ajuda em relação com as outras pessoas Para entender melhor a outra pessoa Para compreender, para ter compaixão Em vez de criticar O Espírito Santo tem tanta coisa que oferece para nós Que deve fazer parte de nossa vida todos os dias Não no sentido de Como que a gente vê às vezes Coisas assim, não A presença do Espírito Santo é quieto Porque está dentro do nosso coração É como o profeta achou Deus no caverna Quando ele estava procurando Deus Veio o temporal, Deus não estava Veio o terremoto, Deus não estava Chegou uma brisa calma, gostoso, tranquilo Aí ele sabia que Deus estava presente O Espírito Santo em nós é a mesma coisa Como Jesus disse O reino de Deus quer dizer O reino de Deus presente em nós É como o grão de mostarda Que começa muito pequeno, mas vai crescendo O presença do Espírito Santo em nós é a mesma coisa É bem quieto Bem tranquilo Porque Deus não quer nos escravizar Ele oferece o acompanhamento Mas a liberdade é nossa E a ajuda do Espírito Santo O Espírito Santo está sempre disposto A nossa disposição Mas nós que temos que lembrar Temos que buscar Deus sempre nos chama Mas eu que tenho que dar a resposta Então em nossa vida O Espírito Santo é essencial Como Jesus disse Vai chegar a hora Disse para a mulher samaritana Que nem no Samaria Nem na montanha Nem na Jerusalém Vai adorar Deus Vai adorar Deus no Espírito E verdade E como que faz isso Dentro do nosso coração O Espírito Santo que está em nós Quando estamos em dúvida Conversa com o Espírito Santo E depois sai para procurar solução Para a sua dúvida Estuda Leia o Evangelho Coisas assim Quando não sabe o que falar Para os seus filhos e filhas Especialmente na adolescência Fala para o Espírito Santo Pedindo iluminação O que é que falo Para essa criança Nesta hora Para ajudar Essa criança a crescer O Espírito Santo está presente Mas nós temos que procurar Então gente Nós podemos fazer milagres? Podemos Mas quais são os milagres? Os milagres do amor Milagre de aceitar outra pessoa De ter compaixão com outra pessoa A capacidade de dar Nossa vida para essa pessoa Tudo isso O Espírito Santo nos ensina a fazer E nós temos este Espírito Santo Então Este domingo do Pentecostes Que vem vindo Vamos procurar Abrir mais Nosso coração Para esta presença Do Espírito Santo Que quer nos ajudar A viver melhor Porque ele ajudou Jesus Vai nos ajudar também Obrigado por sua atenção gente Até a próxima vez Goodbye Chegou em Guaratuba Conseguem nossos parceiros Descontos de até 70% Em Guaratuba Itapuá E Garuva Cartão de descontos Vale mais Sem consulta SPC Serasa É fácil e prático Não tem carência Ligue agora E faça já Seu cartão de descontos Vale mais WhatsApp 4199535 0303 Cartão de descontos Vale mais Até a próxima 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 Obrigado.